E aí, pessoal, mais um vídeo para vocês. Mais uma casa abandonada. E essa casa é uma casa muito antiga, hein? E muito bonita, ó, de madeira. Estamos aí no mês de agosto, pessoal, mês de agosto aí. E estou aqui para mostrar para vocês mais esse local. Olha só, várias coisas aqui para o lado de fora. Cadeira, antena. E a gente vai entrar para mostrar por dentro também. Então, não pula o vídeo para você não perder nenhum detalhe. Vou falar a região que estou filmando e a história do local. Aqui um banheiro, ó. Banheiro aí pequeno. De uma casa aí em área rural. Casa já está abandonada há 10 anos, pessoal. 10 anos que essa casa está abandonada, viu? E a história aqui é o seguinte, ó. O proprietário, ele faz 10 anos que ele abandonou a casa, tá? E dessa vez não tem história triste. Muito pelo contrário, é uma história aí muito interessante e feliz aí para o proprietário, hein? Vamos ver a geladeira dele aqui, ó. Pessoal, ele largou tudo, tá? Ele abandonou tudo, tudo. Deixou a casa do jeito que estava e caiu no mundo, hein? E eu já vou contar o motivo. Olha só, a canequinha que ele tomava café, fogão. Ficou tudo, pessoal. Tudo dele ficou aqui no local. Coador de café. A geladeira, né? Como falei para vocês, estamos no mês de agosto. O ano é 2022, tá? E eu já vou contar para vocês a história dessa casa. Seu Felipe, era o morador aqui dessa casa, da área rural da cidade de Almirante Tamandaré. Ele jogou na loteria, na Mega Sena, pessoal, e acabou ganhando um milhão de reais. Um milhão de reais e ele abandonou a casa, pegou esse dinheiro e caiu no mundo, viu? Ninguém sabe para onde ele foi. Isso faz dez anos atrás, né? Um milhão de reais há dez anos atrás... Valia muito mais do que hoje, né? E essa é a história do local. A gente ficou sabendo e viemos aqui mostrar para vocês aí em detalhes mais essa casa abandonada. Aqui a penteadeira dele, ó. Não tem nada nas gavetas. E, pessoal, se você não conhece a TV Pardal, já se inscreva. Não custa nada, tá? Deixe um comentário aí. Se possível, deixe o like também para ajudar. E compartilhe o vídeo, se puder, claro. Se precisar falar com a TV Pardal, o WhatsApp está na descrição do vídeo. Juntamente com o Pix da TV Pardal. Todas as colaborações aí eu vou estar mandando um abraço, tá? Qualquer valor, pessoal. Cinco reais, um real, dois, três. Tá bom? Qualquer valor aí que não faça falta para você. Eu vou estar aqui mandando um abraço para você, meu amigo, minha amiga, que me segue aqui. E essa é a casa. Estamos nessa região, Almirante Itamandaré. Um local aí bem longe aí da minha casa. Estou viajando aqui para essa região. Região sul do Paraná. E a casa é essa. Uma casa bonita, né? De uma área muito verde. Uma área aí de mato, ó. Eu estou para falar para vocês que por um milhão de reais eu não sairia de um lugar desse não, viu? Comenta aí. Se você ganhasse um milhão de reais, se você sairia de um paraíso desse aqui, ó. Eu não saía, pessoal. Eu continuaria aqui, viu? Porque esse local é uma pintura. Isso mesmo. Uma pintura, hein? Vamos caminhando aqui. Pessoal, esse local hoje, quem toma conta aqui, é um senhor. Ele acabou arrendando aqui as terras e ele cria mulas no local. Deixa eu ver se eu consigo avistar pelo menos uma mula aí para mostrar para vocês. Tá? Ele acabou arrendando essa terra aqui. Aqui, ó. Não falei para vocês que ele cria mula? Olha duas mulas aí, ó. Deixa eu ver se dá para focar melhor para vocês. Olha lá. Viu? Ele arrendou só as terras, né? A casa ele não usa. A casa está abandonada, como deixou o ex-proprietário aí. O que ganhou um milhão de reais, hein? Um milhão de reais e ele abandonou a sua propriedade. Mas é isso aí, pessoal. Um abraço aí a todos vocês. Meu muito obrigado aí. Se chegou até aqui, não esqueça do like, comenta, compartilha e se inscreva. Um abraço e até o próximo vídeo. Alô, meu amigo construtor da região de Maringá. Agora você pode contar com a locação Pai Sandu. Isso mesmo, locação de bitoneiras e todos os equipamentos para sua construção. Ligue já no telefone que está aparecendo aí na sua tela e faça a sua reserva. Converse aí com o nosso amigo Anderson. Esse número aí é o WhatsApp dele e todas as informações que você precisa está nesse número aí. É só ligar, conversar com ele e já reservar aí, fazer a sua encomenda de equipamentos para a sua construção. Locação Pai Sandu. Essa TV guardada está liderando a audiência, já está marcando presença até internacional. O seu ibope está atravessando fronteiras, não está de brincadeira, essa TV guardada. Os seus programas mostram coisa do passado, que hoje está abandonando, mas que já foi bom demais. Só quem viveu e foi feliz de verdade, sabe que essa raridade hoje já não volta mais.